Bom dia, pessoal! Tudo certo com vocês? E aí, estão por dentro dos assuntos mais falados do momento? Estão? Estão por dentro ou não estão? A Uber pegou e montou para os influenciadores e claro, para os influenciadores também repassar as informações sobre segurança para os seus inscritos. Cada um de nós tem o número de inscritos, às vezes é os mesmos inscritos em vários canais. Inclusive, até algumas tretas são geradas por causa disso muitas vezes, que uma fala uma coisa, daí o outro vai lá e diz que falou do outro lá, não sei aonde, tal, tal, tal. O palestrante era ontem, na palestra online, era o Felipe Berna, um delegado de polícia especializado em vários setores policiais lá de São Paulo, principalmente ligados a sequestros, né? Então, um cara muito bom, uma didática muito boa, né? Passava a informação com uma perfeição, assim, incrível, fácil entendimento, né? Humilde pra caramba, não era tudo ele, ele era a corporação, era o pessoal, era como a gente trabalha, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito, né? Em quem está passando a mensagem, né? Não é aquela coisa, eu, 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 porque eu, porque eu, eu, porque eu, né? Então, isso é uma coisa que eu admiro demais. Então, né? Falou-se muito sobre segurança, né? Mas, mas, eu jamais, eu não vou deixar de falar que nesse momento o principal assunto pra nós, né? Seria as tarifas, seria os valores, seria, né? Uma modificação, uma alteração, tem que ser a merda do dinâmico, que tá uma bosta e que tá cada dia pior, que não tá funcionando direito, né? Parece, sabe o quê? Parece que é uma mudança de assunto pra um assunto que também é muito importante pra nós, se não o mais importante de segurança, pra gente não falar dos outros problemas, que é o que eu tenho visto, entendeu? Canais falando de um monte de coisa, entendeu? Mas não focando nesse problema específico que faz duas semanas, que é a porcaria da dinâmica, que eles estão capando no meio, na cara de pau, ou menos que o meio, não é verdade? Dinâmica que a gente sabe que dá 10, 15 reais nos horários aí específicos, tá dando 3, 4, 2, 1, 75, entendeu? Parece que é pra mudar um pouco o foco, sendo que esse foco específico de segurança é muito importante, então não tem como a gente não falar sobre isso, não tem como a gente pegar e dizer que não foi uma palestra boa, uma conversa muito boa, um bate-papo legal, foi ótimo. O canal que melhor resumiu a conversa foi o Falando de Uber, tá? Samuel, melhor resumiu, tinha? Com certeza tinham vários canais de YouTube lá, vários influenciadores, só que a gente não sabe quem são as pessoas que estavam lá, a gente não tem muita noção. Ele falou de um monte de coisas, do que a gente tem poder, do que a gente não tem poder, falou um pouco desse triângulo aqui, isso aqui que foi a coisa mais incrível que eu achei, ó, esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo da intenção, né, intenção hostil, a intenção do bandido, né, do bandido pegar e fazer o assalto, né, das habilidades do bandido, que a gente, são coisas que a gente não tem o que fazer e da oportunidade. A única coisa que a gente pode se atravessar e que ele falou e explicou muito bem, inclusive, é a oportunidade, não dar oportunidade para o bandido chegar e cometer o assalto, o crime ou qualquer coisa do tipo. Isso são coisas que a gente fala aqui há muito tempo, claro, que é muito diferente de ouvir de um especialista e um especialista que fala a nossa língua, entendeu? É muito mais interessante, é muito mais importante, além de muito mais confiável do que a nossa palavra, né, então, tipo assim, ó, o cara falou vários detalhes, como se colocar, onde andar, onde parar quando tá num lugar que tu não conhece, tu vai parar num local mais movimentado possível, tu prefere trabalhar, parar num local interessante, mas tá muito vazio, de noite, madrugada, tem aquele outro lugar que tu não gosta muito, mas tá cheio de gente, tu é melhor parar onde tem movimento de pessoas, não ficar trancado dentro do carro, muitas vezes, principalmente se o teu carro não tem sufilme, entendeu? Não ficar preso dentro do carro, trancado, esperando a próxima corrida, se o carro tem sufilme é um pouquinho menos pior, tá, vamos dizer assim, porque pelo menos não te enxergam, não te enxergam dentro do carro, não sabem quem tá dentro do carro, não tão vendo isso, entendeu? Então falou muita coisa interessante, sim, tá perdido, não fica parado, é melhor tu ficar andando do que tu ficar lá exatamente parado, se vai perguntar alguma coisa pra alguém, pergunta pra alguém, né, que aparenta tá na rua andando ali de boa, né, tudo isso. Falou também do perfil do pessoal que os assaltantes preferem, né, que o perfil é aquele perfil desligado, lento, que não tá prestando muita atenção no que tá acontecendo, né, e muitas vezes isso acontece também com a gente no trânsito, eu tenho um problema gigantesco, não é à toa que eu tô aqui com três telefones, um que eu tô gravando, mais dois, entendeu? Quem tem aí as redes sociais, quem trabalha com isso, que nem a gente, a gente sabe que sempre tem alguém pra responder, alguma coisa acontecendo, alguém precisando da tua ajuda, então tu parou numa sinalena que tu sabe que é quatro tempos, tu vai pegar o teu telefone, vai dar uma olhadinha aqui, vai ver como é que tá a família, se tem alguém falando contigo, isso é outro motivo também que a gente tá, e nesse momento a gente tá totalmente desligado, até do trânsito, e eu tenho esse efeito, eu admito, sempre admito, e eu admito tudo de errado que eu faço, é verdade, né, tem gente que não admite, mas eu admito tudo de errado que eu faço, né, e mudo, e mudo, é isso que tem que fazer, quando a gente tá errado, né, quando a gente vê que a gente tá errado, ou quando alguém mostra, ou quando algum especialista diz que a gente tá errado, a gente muda, a gente tem que fazer, eu inclusive fiz a pergunta pra ele, ontem, né, se tinha alguma coisa que a gente podia fazer, alguma maneira correta e mais ágil, de chamar atenção de um carro de polícia, alguma coisa, se eu tô com um problema dentro do carro, se eu tô com medo de ser assaltado, se eu acho que tá estranho, se eu tô sendo assaltado dentro do carro, como fazer um sinal pra ele, ele respondeu, né, e disse que qualquer sinalzinho, um sinalzinho de luz, um alerta, um pisca, alguma coisa, né, uma freadinha mais de leve no carro, alguma coisinha pra chamar atenção do outro carro, que normalmente a polícia, ela vai pegar e prestar atenção se tiver alguma coisa diferente do normal acontecendo ali, e possivelmente vai te abordar, claro, né, é uma questão de sorte, ele também falou que tudo, tudo é, além de a gente não dar oportunidade para o bandido fazer alguma coisa, né, não dar oportunidade, se acontecer, depois só o que tá acontecendo dentro pra saber como é que a gente vai agir, é que é muito errado dizer, não reaja de forma alguma, depende, se tu tá vendo que o cara tá afirmando e vai dizer que vai fazer alguma coisa muito ruim pra ti, como é que tu não vai deixar de boa e não vai tentar fazer nada, então muita coisa que a gente já fala aqui há muito tempo, porém vindo de um especialista, também, né, foi questionado sobre mostrar os ganhos nos canais de YouTube, rede social e tudo mais, né, ele falou que sim, que não é uma prática muito legal, que pode ser pior sim pra todos nós, e que possivelmente é, né, porque tem bandido e quadrilhas especializadas, né, em assalto de tudo quanto é coisa, eles especializam em qualquer coisa, tem gente que se especializa em assaltar motorista aplicativo, e a gente sabe que isso vai acontecer, então ele deixou bem claro que o pessoal, às vezes pode estar até infiltrado dentro dos grupos de motoristas e ninguém sabe, que nem já aconteceu, já aconteceu isso, vocês lembram, né, tava roubando os carros do pessoal do grupo, uma pessoa que foi presa, não lembro que estado foi, mas acho que foi lá pra cima lá, tá, não lembro que estado foi, então tipo, a conversa foi muito boa, o bate-papo foi muito interessante, muito bom, de um assunto extremamente importante, mas a gente não pode perder os outros focos também, não pode, não pode de forma alguma, a dinâmica tá um lixo, a dinâmica tá uma porcaria, as corridas tão uma merda, o nosso custo de vida tá cada vez maior, eu gastei mais de mil reais essa semana em manutenção do carro, quanto que eu vou ter que trabalhar pra conseguir fazer sobrar esse valor? Me diz, tu vai no mercado comprar alguma coisa, um absurdo, com cem reais, antes fazia força com cem reais pra sair com as sacolinhas na mão, hoje em dia tu não faz força nenhuma, se tu comprar carne então, tava falando sobre isso ontem no meu grupo, se tu comprar carne então, tu sai com uma sacolinha com cem reais, uma sacolinha de nada, tá tudo muito caro, muito absurdo, até agora os aplicativos não se deram conta, não se deram conta não, se deram conta sim, usam da sem-vergonhice e do aproveitamento da força, da mão de obra que a gente tem, pra pegar e ficar nos explorando, essa é a verdade, é isso que tá acontecendo. Hoje foi bom, hoje foi legal, entendeu? Hoje é dia de fazer vídeo bom, hoje é dia de fazer vídeo de ganhos, entendeu? Por quê? Porque tá chovendo que é um horror, e o que acontece? As pessoas que tentam pegar a corrida direto pro seu trabalho, principalmente corrida longa, né, não conseguem de forma alguma, não conseguem. Eu peguei um rapaz e levei até a estação de metrô agora de manhã, ele disse que ficou 40 minutos tentando carro pra ir pra Porto Alegre, ele disse que 8 carros aceitaram e cancelaram a corrida, 8, por quê? Porque não é rentável, porque não vale a pena, porque não faz sentido, entendeu? Não tem como, tá chovendo, o trânsito deve tá uma bosta, vai daí daqui a Porto Alegre pra ganhar o quê? 1,10 o quilômetro, 1,20 o quilômetro, considerando que vai pegar uma dinâmica ainda, entendeu? Uma dinâmica ali de 10 reais, de 12 reais, de 9 reais, que tava alta hoje por causa da chuva, que foi bem forte, exatamente começou às 6h30 da manhã, bem forte começando às 6h30 da manhã, ou seja, no horário todo mundo precisa sair. Fora isso, se não tivesse a chuva, não ia ter dinâmica nenhuma, que foi assim a semana toda até aqui, entendeu? Cês tão entendendo? Fora que a Uber tá cortando descaradamente a dinâmica e ninguém tá fazendo nada, ninguém tá fazendo nada, inclusive eu vejo muita gente calada quanto a isso, parece que não tão falando porque não querem, e isso é uma coisa que tá me incomodando bastante, entendeu? Isso é uma coisa que tá me incomodando bastante, porque todo mundo tá vendo, entendeu? Se não tá vendo, não tá na rua trabalhando, tá recebendo informação, tá recebendo informação, porque eu recebo informação o dia todo e meu canal nem é tão grande, entendeu? E como é que eu vou ficar quieto e não vou falar nada? Eu vou fazer de conta de nada que tá acontecendo. Não é verdade? Tô aqui agora, a pior corrida que eu peguei hoje, a pior corrida que eu peguei hoje foi essa de agora, foi 18km por 19 reais, 18km por 19 reais, chovendo num tempo como esse, por quê? Porque eu tinha que vir abastecer o carro aqui em Sapucaia, né? Tô com pouca gasolina pra só abastecer o carro, tô indo abastecer o carro agora, inclusive. Então essa foi a pior, deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, essa foi a pior corrida que eu fiz hoje, porque com chuva a gente tem que aproveitar, né? Cancela, cancela, não aceita, não aceita, corrida ruim não vai, é o único momento que a gente pode aproveitar alguma coisa. É gente pedindo, mandando mensagem, pelo amor de Deus, não cancela, tô atrasado pro serviço, tô atrasado pro médico, tô atrasada pra isso, não consigo o carro, todo mundo cancelando. No único momento que a gente pode faturar um valorzinho um pouquinho justo, a gente vai ficar pensando nisso ou a gente vai faturar? E é isso que a Roberta tá fazendo, tá complicando as coisas muito pros passageiros dela, porque não dá nenhum valor pro motorista. E esse é o foco principal, não dá pra falar somente de segurança, tendo outros vários problemas, sendo que segurança a gente bate na tecla sempre, sempre bate na tecla, primeiro tua segurança, depois o resto, primeiro tua segurança, depois o resto. Mas não vamos mudar o foco totalmente. Ah, não vou. Eu não vou mudar o foco totalmente. Ah, não vou mesmo. E eu já falei pra vocês, sobre ganhos eu mostrava lá atrás. Eu mostrava lá atrás, eu admito, eu mostrava mesmo. Mudei de ideia, por quê? Porque eu vi que mais piorava pra todo mundo do que qualquer outra coisa. Eu, particularmente, já falei outras vezes, outras várias vezes aqui, eu sinceramente não acredito tanto, tá, que o bandido, ele tá nos canais de YouTube procurando altos valores, altos ganhos pra assaltar o motorista. Não acredito, mas acredito que caia no colo dele às vezes. E aí ele vai conversar com outros. Olha aqui isso aqui, ó. Olha aqui, meu amigo. Olha aqui, mané. Olha aqui, maluco. Qual é que é isso aqui, mano? Tá vendo aqui? Olha só o cara falando que faz 500 reais por dia aqui, cara. Será que é verdade isso aí? Então o outro aplicativo ganha dinheiro? Ah, o que que é isso, cara? E aí vai se espalhando entre os bandidinhos também. Entendeu? Tá entendendo? Não é vai procurar, cai no colo do cara. E agora com o profissional falando, acho que fica mais claro ainda, mais descarado ainda, com o profissional da área falando que sim, que é assim. E por isso eu mudei. Faz dois anos que eu evito um pouco, evito muito falar de ganhos. Para ensinamentos, beleza, né? Pra ensinar, pra dar exemplo, tudo certo. Mas usa a porcaria do WhatsApp, do Telegram e qualquer porcaria. Não fica usando os vídeos do canal do YouTube. Mas, mas, cada um tem cuidado da sua vida. Só que, quando tu fala alguma coisa, né? Que vai rebater diretamente na minha vida, eu posso falar o que eu quiser. Entendeu? Eu posso não citar outro canal, não falar mal de ninguém, não, sabe? Evitar atrito, evitar qualquer coisa. Até de canais que eu gosto muito. Entendeu? Que eu admiro. Entendeu? Posso ficar quieto. Mas, enquanto não tá me atingindo. Tá me atingindo. Tá atingindo todo mundo. Como é que eu vou ficar quieto? Vocês conseguem entender isso? Um abraço, quem com Deus, inscreva no canal, ative a bosta do raciocínio. Eu vou ali abaixar o carro. Que é aquele talagaço lindo, né? Tudo que eu ganhei agora, não vai pagar o combustível do carro. Tudo que eu ganhei agora, não vai pagar nem perto o valor que vai dar pra encher o tanque do carro. Que dá, em média, 200 e poucos reais aqui agora. 220, 210, 115. Subiu a gasolina de novo, né? Um abraço, quem com Deus, inscreva no canal, ative a bosta do sininho e fui. Me perdoem qualquer coisa. Mas, eu não consigo mudar minha linha de raciocínio. Minha linha de raciocínio é essa aqui. Entendeu? E eu não vou, não é qualquer coisa que vai mudar o meu foco. Ah, não é. Nunca foi.